Estou aqui para mostrar uma nova novidade do sistema operacional Android o Aptoide, o Aptoide, cadê? Olha ali, Aptoide, um programa que você baixa jogos do Android Market de graça já baixei TomCantz, Minecraft e AppS2 Pro já baixei para mostrar para você Leroy Pierre, Tom Amangela, Tanque Gina, Tanque Ben e Plantas Essas Zumbis Primeiro, vocês veem o Aptoide, olha lá, Aptoide Vocês vão vir no Google Pesquisa Google Pesquisa E vão colocar Bazar Android Vem nessa opção aqui Nesta Vou entrar diretamente nesse site Recomendo instalar Aptoide Vem instalar Aptoide E aguardem Foi iniciado a transferência Pronto Pronto Vou mostrar para vocês Clique em cima Sim Aqui estamos instalando Aptoide Confirmem E permitem a instalação A instalar O Aptoide O Aptoide O Aptoide Vem concluído 14.353 aplicativos Toda vez que você baixa alguma coisa Tipo assim Fora da loja do Aptoide Vai adicionando mais loja Aumentando os aplicativos Aqui ó Vamos baixar algum aqui O que que a gente baixa, gente? Ah, vamos baixar o O do Tom O Tom O Tom O Tom 1 Que a gente não tem Cadê o Tom? Tom King A gente tem que colocar Dao King Ir Procurando aqui Cadê? Procurando aqui Cadê? Aqui, do Ben Aqui está o aplicativo Vamos procurar no Market Para vocês verem Para vocês verem O valor do aplicativo Vamos ver O valor do aplicativo Vamos ver no Google Play O valor do aplicativo É 2 reais e 1 centavo Vamos voltar E install Está transferindo Vamos aguardá-lo A aplicação pode demorar De 1 a 5 minutos Depende da aplicação Botada para instalar Esse daqui É o tablet Wi-Fi Como vocês podem ver Eu estou conectado De uma rede hotspot Bateria 2,30 Olha lá 4,2,10 Bloqueio de rotação Ó Deixa eu ver se já terminou Tom King Tom Aqui esse aplicativo Custa 2 reais e 1 centavo E eu não tenho nenhum cartão de crédito Adicionado a minha conta Irei mostrar para vocês Como vocês vão baixar Sem pagar Nada Gente Vocês não vão Pagar por aplicativos É coisa do passado Aptoide está aqui para ajudar Aplicação instalada Aplicação instalada Aplicação instalada Depois de instalada É necessário baixar 9 megabits E dado por cartão Download Depois disso Você pode aproveitar As vantagens Do Aptoide Vamos minimizar aqui Enquanto baixo aqui ó Enquanto baixo aqui Pronto O aplicativo Já se encontra aqui Sem pagar nada Aproveite as vantagens Do Aptoide Para qualquer dispositivo Com sistema operacional Android Qualquer dispositivo Com Android Não importe a versão Baixe só os Pro Para você aproveitar Aproveite gente Pagar por aplicativo É coisa do passado Aptoide Tchau gente Aptoide